Daniel, como é que você chega em casa no final de um dia como esse? Chega feliz na vida. Poder trabalhar um dia bom, quando corre tudo bem, é uma maravilha. Seja contente, feliz. Cansado? Ah, bastante. Porque você vê que é cansativo, né? Não é brinquedo, não. E você, Valéria, como é que você chega em casa? Cansada, mas feliz. Cansado e feliz, então tá bom, né? Tá bom, né? Também se não cansar durante o dia, porque não fiz muita coisa. Aí é bom que você cai na cama e dorme que nem o anjo. Em algum momento você chegou a se arrepender por essa escolha? Não, não. Nunca? Nunca. Eu sou uma apaixonada por esse lugar e por isso que eu tô fazendo. Se apaixonar pelo trabalho, às vezes faz com que a pessoa esqueça a hora de voltar para casa. Mas em alguns casos, é preciso estar sempre atento e saber a hora de parar. Agora? Agora vamos descer direto que o vento tá aumentando, né? É perigoso? É perigoso pra nós. Segura. Segura ele na velocidade e permanece. Tá ótimo. É, realmente é gostoso, hein? Aí, ó, encarregado. Oi, encarregado. Que conversa é essa? Mas agora eu tenho a minha, vem. Toca. Manda ele puxar agora pra ver se vai. Não, 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 não. Pode descer, obrigado. Sim, mesmo? Alguém já desceu nessa perfeição assim? Ó, olha que perfeição, cara. Parece que é pouco, né? Vem cá depois, sobe lá em cima. Dá uma olhadinha lá em cima pra você ver. A altura disso é muito alto. O vento lá em cima é muito forte. Puxa, tem que ter coragem pra fazer esse tipo de trabalho. Mas não só o coragem. Tem que ter uma certa destreza, uma certa experiência. Em passo, em falso. Pode ser fatal. Pode ser fatal. Pode ser fatal. Deu tudo certo. Certo, mano. Não, não. Você vai pra onde? Pra onde? Tem que trabalhar pra fazer, rapaz. Minha parte aqui eu já fiz. Não, 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 não. Você usou. Ah, puxar a corda? Puxar a corda. Não, aqui é moleza, lá em cima. Ah, você vai ter, eu vou ter que subir de novo, meu. Pega seu cinto, tá? Seu equipamento inteiro. É responsabilidade sua ainda. Se leva. Lá em cima a gente vai ter até conversa. O cara que me desacrediu o meu pé, mas eu me descesso. Tô me sentindo um monstrinho. Ah, que delícia! No abraço! Não precisa não, tô brincando. E depois de um dia muito cansativo limpando fósseis, para Ulisses chegava o melhor momento. A hora de voltar pra casa. Opa! Tudo bem? Tudo bem. Essa é a minha esposa. Prazer. Tá ouvindo. Gente, que coisa mais bonita do planeta. Esse é o caçulinha. Como é que é conviver com o dia a dia do seu marido? Ele chega fedoreto, como que é? Hoje ele tá cheiroso. Hoje tá cheiroso. Hoje também. Tá bem, né? De vez em quando a gente fala, não, não. Ah, vou comer, tô morrendo de fome. Não, arranca a roupa na lavanderia, toma um banho, porque a gente não tem condição. Eles me fazem entrar pelado, às vezes. É isso aí. É. Tiro toda a roupa lá na lavanderia, entra peladinha aqui, porque senão, às vezes só... Saber que dia que ele limpou fósseis, que dia ele entrou em caixa de gordura, que dia... Ah, pelo cheiro, dá pra saber. Pelo cheiro você já sabe. Tá. A gordura é o pior, porque não sai da roupa. É preguinha. Você que lava, meu querido? A minha sogra. A minha sogra é uma santa. Mas é complicado. É complicado por causa de horário. É um serviço que não tem horário nenhum pra trabalho. Duas horas da manhã, toco o telefone. Entenderam? De madrugada também? Então não tem horário. Esse é o mais velho. Oi, tudo bem? Quando seus amigos perguntam o que seu pai faz? Eu falo. Que vergonha. Alguém já te sacaneou por causa disso? Alguém já fez piada com você? Já. Ah, o seu pai entrou no esgoto. Falei, ah, que bacana, né? Falei, ah, meu pai só fica no meu escritório. Eu falo, nossa, que aventura seu pai vir. Gente, ele é super sapo. Você gostaria de ter o mesmo trabalho com seu pai? Não. O que vocês esperam pro futuro? Uma vida tranquila, feliz e os filhos estudados, né? Bem formados. Então, tranquilo. Bom, gente, eu queria agradecer a atenção de vocês. A paciência que você teve comigo. Porque é um trabalho difícil, é cansativo, é incômodo. Então, me fez dar muito mais valor ao teu trabalho. Porque não é todo mundo que tem coragem de trabalhar fazendo isso todo dia. Então, a gente precisa de pessoas como você. Obrigada. Então, eu agradeço. Alguns pedem que nunca lhes falte trabalho. Outros, que não falte dinheiro. Há também os que se conformam e seguem trabalhando. Mas todos nós desejamos uma coisa só. Que chegue logo o final do expediente para poder voltar para casa e rever nossa família. Afinal, hoje foi um dia muito duro. Tchau. 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 Obrigado.